Música Muita coisa que a gente não controla, acho que tudo que a gente pode controlar e preparar, a gente fez o máximo, como a gente faz em todas as etapas. Lógico, eu prefiro chegar com uma vantagem do que com uma desvantagem. E eu acho que chegar em seis pilotos aqui na disputa do título Interlagos demonstra muito bem o que é a Stock Car. Com certeza vai ser um final de semana não só emocionante para nossos pilotos correr, mas para quem está assistindo de casa e para quem vai estar presente no final de semana. O campeonato, tendo em vista que teve uma luta intensa durante o ano em todo, chegar ao final com seis pilotos lutando faz com que o campeonato tenha um gosto especial. A Stock Car é realmente a categoria mais disputada do país, é uma das mais disputadas no mundo. Então é focar e tentar vencer a corrida, depois o que o futuro nos reserva a gente vai escolher domingo à tarde. É aqui em Interlagos, esse domingo, decisão da Stock Car. Conto com a torcida de vocês. É nesse domingo, conto com a sua torcida. É nesse domingo, hein galera, conto com a sua torcida. Eu sou um dos seis pilotos que estão na disputa do título e conto com a torcida de vocês. A grande final da Stock Car é neste domingo. Música Música